Então só me dê uma chance, tudo que eu peço, percebeu que eu nem te contesto mais O que você quer fazer eu sei que... E a gente vai aparecer, ele vai aparecer muitas outras vezes aqui no canal também Tem um Wesley ali do lado, mas o Wesley não quis aparecer hoje Mas a gente vai trocar uma ideia pra ele aparecer E esse é o amigo, parceiro de trabalho, o Alex Que também passa por momentos difíceis Mas que ele vai estar contando aqui pra nós como é as dificuldades Como a gente sabe, todo mundo tem alguma dificuldade Todo mundo passa por algum problema na vida E o que importa é o jeito como a gente leva, o jeito como a gente encara os problemas E as vezes as pessoas acabam falando Pô, tenho isso, 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 não posso trabalhar, tenho isso, não posso E é muito importante, a gente tem que, sabe Eu acho que a aceitação é o pulo pro sucesso Então quando você aceita o que você tem É muito mais fácil pra você dar a volta por cima Então hoje o Alex tá aqui, ele vai estar contando um pouco da vida dele pra nós Espero que vocês curtam Espero ajudar muitas pessoas com esse vídeo Outra coisa também, eu sempre falo aqui no meu canal, é um canal de motivação E eu falo da Torette porque eu passo pela Torette Mas não tem só síndrome de Torette no mundo, tem muitas outras síndromes, muitos outros problemas Então hoje a gente vai estar escutando nosso amigo Alex, ele vai estar se apresentando E a gente quer ajudar, a gente vai se juntar aqui no canal, a gente vai se juntar na prefeitura Que a gente tá trabalhando também na parte social E a gente vai estar ajudando muitas outras pessoas através do nosso depoimento, da nossa vida e da nossa história Então é isso aí, se apresenta o pessoal aí no canal Boa pessoal, meu nome é Alex, como o Bruno já falou Eu tenho uma doença congênita chamada ostogênese imperfeita Mas ela é mais conhecida como ossos de vidro, ossos de cristal Eu tenho 35 anos, tenho 25 fraturas Devedo às fraturas tenho uma baixa estatura, tenho um calzonanismo Mas assim, desde os meus 17 anos aí eu trabalho, eu dirijo Meu carro é adaptado, mas eu dirijo Tenho um filho de 13 anos que também tem essa mesma deficiência Porém num grau mais leve, meus ossos são mais fortes E a gente vem aí pra falar que independente de qualquer deficiência Ou de qualquer outro problema que você tenha Dá pra tocar a vida numa boa, dá pra seguir em frente E a ideia aí do Bruno é mostrar pra gente aí que vamos continuar e vamos fazer Vamos mostrar, vamos sair e falar Não, a gente tem capacidade, isso não falta em ninguém E a gente tem aí, vai começar a ter as oportunidades Mas pra isso aí, pra ter as oportunidades a gente tem que se mostrar A gente tem que sair ali e falar, olha, eu existo Entendeu? E é isso galera, é um resuminho aí Primeiro vídeo, tô nervoso pra caramba O Bruno convidou aí no susto ontem, a gente se conheceu Hoje a gente já convidou pro vídeo Sim E vamos aí fortalecer isso daí agora Fazer com que as pessoas aí conheçam mais sobre a deficiência E se aceitem, o caminho é isso O Bruno falou, é aceitação Porque a vida dá pra tocar normal E é isso pessoal Sim, e eu tô trabalhando com o Alequinho Tô trabalhando com o Ezra, também na prefeitura A gente vai tá fazendo uns próximos vídeos aqui Contando como que tá sendo, as experiências A gente tá trabalhando na subsecretaria de pessoas de deficiência Com deficiência Então a gente vai ajudar o máximo de pessoas Somos em três pessoas Três pessoas que passam por dificuldades diferentes Que sofrem, mas que a gente conhece muito, sabe? Então cada um sabe o que passa Então quando a gente transmite pra outras pessoas As outras pessoas que tem o mesmo problema Podem estar trancadas, com medo, triste, depressão A gente já passou por isso, né? Sim, a gente já passou por isso A gente tá aqui pra mostrar pras pessoas Que mesmo a gente tendo nossas dificuldades Tendo nossas limitações Muitas vezes a gente consegue Com muita força A gente sempre acreditando E como eu sempre falo O meu canal é um canal de esperança Então eu quero mostrar sempre pras pessoas Que a fé move montanhas E eu, o Alex e o Ezra Somos prova viva de que Deus tem planos pra cada um de nós E não é à toa que Deus me colocou ao lado dessas pessoas E a gente começa a entender o porquê de tudo isso Então pessoal, foi um vídeo mais rápido hoje Pra mostrar pra vocês A gente tá na hora de almoço Ontem a gente falou Vamos lá, tá, vamos gravar Então a gente tá na hora de almoço E a gente já decidiu gravar esse vídeo Também tem o nosso amigo Ezra ali também Que não quis aparecer hoje Mas a gente vai conversar com ele Porque a história dele é muito bonita E ele com certeza vai conseguir inspirar muitas pessoas Então é um cara que luta também E como todas as outras pessoas Não tem almoço de graça E na vida a gente tem que lutar Pra conseguir conquistar as coisas Então pessoal, tamo junto Compartilha aí Vamos parar o amor Vamos parar a esperança Se você tem alguma dúvida Ou alguma pergunta Deixa aqui embaixo também Nos comentários pra nós Se você tem alguma dúvida sobre Torette Ou sobre ossos de vidro Então deixa aí que a gente vai tá fazendo vários vídeos A gente vai tá trabalhando junto Então a gente vai tá sempre mantendo contato Vai enjoar de me ver Como eu vou enjoar de ver esses dois aqui também Mas é isso Então pessoal Se você passa por alguma deficiência Se você passa por alguma coisa Aceite quem você é Primeiro de tudo Se aceite Porque com certeza Isso ajuda demais E isso faz com que Você se aceitando Você começa a ver o mundo De outra maneira Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E é isso aí Um grande beijo Do ciborgue Do amigo do ciborgue Até o próximo vídeo Valeu É nóis Tchau 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 Obrigado.